Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o racismo do esporte, em especial no futebol. Lamentavelmente, isso tem acontecido não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. E aconteceu com o Vini Júnior e deu uma repercussão muito grande. E nem com essa repercussão, lá na Europa, isso parou, isso cessou ou até foi minimizado. Na sequência, tivemos em jogos da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana e aí sob a organização da Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, lá na Espanha, da La Liga. E para participar com a gente sobre este tema, que é muito importante, temos as presenças da deputada Verônica Lima, do PT, e do Marcelo Carvalho, que é fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Deputada Verônica Lima, quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva. Bom, primeiramente, olá para todos que assistem o Arena Esportiva. Um abraço aqui para o Rui e para o Marcelo. É um prazer estar participando junto com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Marcelo, você já tem cadeira cativa aqui no Arena, né? Porque já participou outras vezes aqui com a gente. E, mais uma vez, agradeço a tua presença, que é fundamental aqui no programa para a gente fazer esse debate, lamentavelmente, né? Porque a gente não queria fazer esse debate, porque, infelizmente, ainda continua acontecendo, não só em nosso país, mas em grande parte do mundo. Então, quero agradecer a sua presença aqui, Marcelo. Olá, Rui. Olá, deputada. É um prazer estar aqui, mesmo que falando de um tema que não nos agrada muito, mas é um tema muito importante para que a gente fale bastante, conscientize todo mundo que, infelizmente, o racismo não pode combinar com o futebol, né? De jeito nenhum. Eu diria não só no futebol, né? Em nenhuma parte. Aí, da sociedade, recentemente, aqui do Rio de Janeiro, nós tivemos na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Ipanema, né? Um caso de racismo de um idoso com segurança de um restaurante em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí, nada tem a ver com esporte, mas para a gente ver que, lamentavelmente, esse tema está em toda a sociedade. Eu queria abrir aqui o programa, deputada, e peço permissão à senhora, para ouvir o Marcelo, que é um estudioso nesse assunto, já que o Marcelo Carvalho, ele é fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E eu quero levantar essa bola com você, Marcelo, e depois quero ouvir a deputada Verônica Lima, a respeito do tema. E vou insistir nessa pergunta, porque eu já fiz essa pergunta para você antes. Por que, no seu entender, esses casos, esse crime, continua acontecendo o racismo, não só aqui em nosso país, como no mundo, em especial no esporte, no futebol? Bom, pegando o teu próprio gancho, de a gente entender que o racismo não acontece apenas nas arenas esportivas, que ele não é exclusivo do esporte, e que o racismo que acontece no esporte é o mesmo racismo que acontece no nosso dia a dia, eu diria, para a gente começar essa conversa, que, infelizmente, a gente não pode pensar num esporte sem racismo, num dia a dia sem racismo, enquanto nós vivermos num país extremamente racista, ou num mundo extremamente racista, como é hoje. Então, a gente acompanha no Brasil e fora do Brasil esses ratos racistas acontecendo, porque nós temos uma sociedade, infelizmente, que é muito racista, uma sociedade que ainda está presa lá no tempo da escravidão do povo negro, da escravização do povo negro, e ainda se acha, muitas vezes, superior, na maioria desses casos a gente percebe as pessoas se achando, pessoas brancas, se achando superior às pessoas negras. Então, assim, vai ser muito difícil a gente vencer essa batalha, mas a gente está dando passos, passos, a cada dia a gente dá um passo, a cada dia a gente tem uma vitória, porque a gente precisa pensar que, para acabar com esse racismo, a gente precisa pensar na questão financeira. Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, as pessoas negras ainda estão em posições inferiores economicamente, ocupando poucos postos de gestão e de comando, e isso, na cabeça do racista, acaba fazendo com que ele continue com essa ideia que brancos são superiores aos negros. É verdade. Deputada Verônica Lima, a senhora teve uma belíssima iniciativa aqui na LERJ, foi uma proposta e foi aceita pelos seus colegas de plenário, os deputados, são 70 deputados aqui, incluindo a senhora, na LERJ, de conceder a medalha Tiradentes ao Vinícius Júnior, que sofreu racismo no jogo do Real Madrid contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, e isso foi notícia no mundo inteiro, não só na Espanha, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a repercussão continua sendo muito grande. Eu queria que a senhora falasse dessa iniciativa da concessão da medalha Tiradentes, que é a mais alta comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para uma pessoa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante, até mesmo antes da gente falar dessa honraria, dessa justa honraria, que o nosso mandato teve a iniciativa de apresentar aqui na Assembleia Legislativa e foi aprovado por unanimidade, é muito importante reforçar o que disse o Marcelo. Infelizmente, a gente tem não só na sociedade brasileira, como no mundo inteiro, um crescimento muito grande do pensamento racista. E dentro do futebol, infelizmente, historicamente, sempre foi naturalizada, sempre foi naturalizada as práticas racistas. Eu me lembro que eu cresci indo para os estádios de futebol e era muito comum a gente ver os jogadores de futebol sendo humilhados, atacados, com frases, com xingamentos racistas e isso era tratado com normalidade, com naturalidade. Eu acho que a atitude do Vini Júnior, o que me fez oferecer essa honraria para ele foi o fato dele ser um jovem atleta, um multicampeão e o fato dele ter se rebelado, dele não ter naturalizado, dele não ter abaixado a cabeça, dele não ter tratado o racismo como uma coisa normal, algo que a gente tem que achar normal alguém ser agredido porque está dentro de uma arena esportiva. Há que se combater isso veementemente, deputada. Tem que se combater isso em todos os segmentos da sociedade, no Brasil e no mundo. Então o Vini foi um exemplo de coragem, por isso que nós apresentamos essa medalha tiradente para ele que foi aprovada por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa. Agora, Marcelo, pelo que a gente tem percebido, e se eu não estou equivocado, foi no jogo do Internacional, pela Copa Libertadores da América, recentemente, que a gente viu o caso de racismo lá na Argentina. Aqui em nosso país, nós temos a Lei de Injúria e Racismo, em que recentemente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, equiparou a injúria racial ao racismo. E com isso, agravando mais ainda as penas. Mas lá na Argentina, isso não acontece. Tanto que não acontece que eles continuam insistindo nesse assunto triste, lamentável, e que fere a todos, fere a todas as pessoas. E os jogadores do Internacional passaram por isso recentemente. A Comebol, no caso aí do âmbito esportivo, a Confederação Sul-Americana, ela tem como punir. Isso tem. Mas lá na Justiça Argentina, isso não acontece como aqui no Brasil. Tanto que esses casos são reincidentes por lá, e também em alguns países sul-americanos. É, e no âmbito esportivo, né? No âmbito esportivo, a Comebol tem como punir. No ano passado, devido às várias denúncias que houveram nas competições sul-americanas entre Libertadores e Copa Sul-Americana, a Comebol aumentou a multa de 50 para 100 mil, de 30 mil dólares para 100 mil dólares. Isso. É uma ação que, no nosso entender, ela tem pouco efeito, né? Porque acaba que o clube paga essa... Um Boca Juniors paga esse valor e acaba não fazendo uma campanha, uma ação de combate ao racismo. Mas um ponto que você colocou muito importante é que na maioria dos países sul-americanos, Argentina, por exemplo, e até mesmo na Espanha, o racismo não é crime como ele é tipificado na lei brasileira. É verdade. Então, por exemplo, quando um time argentino vem jogar no Brasil, muitas vezes o que a gente vê são distribuídos cartilhas para os torcedores, e na cartilha diz não cometa racismo no Brasil porque no Brasil o racismo é crime. Mas é isso, assim, mas voltando ao jogo do Internacional, o jogo do Internacional foi no Uruguai contra o Nacional, e esse torcedor que fez um insulto racista na arquibancada, ele foi preso pela purista uruguaia. A gente ficar pensando sempre no âmbito esportivo, a gente vai pensar que, por mais que a Comebol faça um esforço e daqui a pouco ela exclua um River da competição, exclua um Boca da competição, esses torcedores vão continuar cometendo esse crime. Então, a gente precisa pensar nas leis desportivas para punir e responsabilizar os clubes, mas a gente também precisa trabalhar no âmbito da justiça comum, da justiça cível, para que esses torcedores se sintam responsabilizados e criminalizados por esses atos. Com certeza. Deputado, aqui no Brasil, não falando sobre o assunto de racismo, mas para chegar a esse exemplo que o Marcelo acabou de citar, há uns anos atrás, quando os torcedores jogavam objetos no campo, o clube era punido, era multado, portões fechados e tudo mais. Agora, mudou o código aqui da justiça esportiva e o tribunal tem entendido e os próprios clubes, os próprios clubes têm agido assim, aí são ações cíveis, eles são multados, os clubes, mas eles correm atrás daquele torcedor que provocou esse prejuízo de R$ 100 mil, ou de jogar de portões fechados, sem a torcida, ou jogar em outro município, em outro estado, pelo vandalismo, de jogar objetos no campo. Então, esse torcedor, ele vai arcar com a multa do clube, porque o clube faz a sua campanha. A FIFA, ela orienta que os clubes do mundo inteiro façam as suas campanhas de disciplina, assim como nós aqui na América do Sul, temos a Comebol, a Confederação Sul-Americana. Eu pergunto à senhora, essa iniciativa, e até o governo federal, ele pensava em fazer uma ação a nível internacional, via Itamaraty, via diplomacia, contra aquilo que aconteceu com Vinícius Júnior. Aí o governo espanhol se tocou, se manifestou, e foi isso que disse o Marcelo. Já pensa em mudar a lei lá na Espanha, em relação a esse assunto de racismo, deputada. Rui, eu acho que toda e qualquer ação punitiva contra atos racistas são importantes, que as pessoas sejam evidentemente desenquadradas dentro da força da lei. A lei 10.639 é uma lei que está aí, que existe, que deveria estar sendo aplicada nas escolas, e isso não acontece. E se talvez nós tivéssemos, aplicando a lei 10.639, do ensino de África no Brasil, a gente não tivesse gerações inteiras, absolutamente ganhas e convencidas de que o racismo é algo razoável. Além da medalha Tiradentes, eu apresentei também um projeto de lei que também já foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que é o dia da resposta histórica. O dia 7 de abril, que foi o dia em que o Vasco da Gama, que é a direção do Vasco da Gama, faz aquela carta endereçada à Liga de Futebol Carioca, dizendo que não retiraria, a partir de uma argumentação falaciosa da época, de que aqueles que faziam trabalhos que eram considerados degradantes, que trabalhavam por conta de gorjetas, que na verdade quem se enquadrava dentro daquele perfil, eram os negros. E com isso a Liga pretendia tirar os jogadores negros do Vasco da Gama e dos outros times da Liga Carioca de Futebol. E o Vasco se rebelou. Sua direção fez uma carta no dia 7 de abril, dizendo que não retiraria os jogadores. Com certeza. Já na segunda parte, deputada Verônica Lima e também o Marcelo Carvalho, já já a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva, tratando deste tema racismo. Já já no Arena Esportiva. MSayed謝 Música Música Mifically Música